Em condomínios, empresas, residências e estabelecimentos comerciais, manter a rede de esgoto livre e desobstruída é resultado de um trabalho de manutenção. Mas mesmo assim, de vez em quando, aparece alguma emergência, principalmente em períodos de muita chuva. Essa empresa paulistana é especializada no ramo de desentupimento e, focando nesta necessidade dos clientes, implantou um atendimento 24 horas. A exigência dos nossos consumidores tem sido o nosso principal desafio nos últimos 10 anos. E a empresa vem se adaptando às necessidades dos nossos clientes e a gente tem sido reconhecido no mercado por esse atendimento dos clientes. Além do trabalho em esgotos, fossas, tanques, canos, a empresa atua no controle de pragas, de roedores e cupins. Com o compromisso de preservar a saúde e o bem-estar da sociedade, investe em profissionais e valoriza o meio ambiente. A Império se preocupa muito com os parceiros, os nossos colaboradores, os nossos clientes também. Então a gente tem programa de treinamento, programa de valorização principalmente do nosso colaborador. E a gente se preocupa muito com o entorno também. Então os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa sociedade, a gente também se preocupa muito em cuidar disso. Há quase 20 anos no mercado, esta empresa, fundada na zona norte da capital paulista, atende toda a grande São Paulo. Os condomínios residenciais e comerciais são os principais clientes da desentupidora, que realizam serviço baseado no trabalho preventivo. A importância de fazer a prevenção do serviço é nas redes de tubulações, para evitar futuros transtornos de grandes prejuízos para os condomínios. Então nós fazemos essa prevenção e com essa prevenção da limpeza e raspagem da tubulação, ela evita de acúmulo de resíduo. Então com isso, eles são evitados esses problemas. São cerca de 1.200 contratos e um registro de crescimento de 20% ao ano. Resultados positivos que vêm desde a inauguração em 2001. Hoje, com um espaço de 600 metros quadrados e uma frota com mais de 50 carros, o fundador da desentupidora lembra que nem sempre foi assim. O início foi difícil. Colocando nossos próprios carros para trabalhar na empresa, pedindo a algumas pessoas telefones emprestados, veículos emprestados, porque não tinha dinheiro. Alguns clientes nos ajudaram, alguns clientes pagaram alguns serviços adiantados para nós podermos comprar as coisas. E aí começou tudo com muita dificuldade. Atualmente a empresa tem cerca de 120 funcionários e clientes fiéis há mais de 10 anos. Mas o investimento para o negócio continuar em ascensão é constante. E aí E aí E aí E aí